Olá meninas e meninos. Olá meninos e meninos, olá dinamum. Gente, hoje eu vim aqui em estilo vlog aqui pra vocês, que eu vou ter que, sabe, faxinar a micro-ondas, gente, mesmo. O bom é que é prática e rápido, né? Gente, eu fazia de uma forma com um copinho, só que aí, né, eu comprei um produtinho ali, que eu vou mostrar pra vocês depois. Lembrando, assim, pra vocês, que tudo que eu mostrar aqui no vídeo, eu vou deixar o link embaixo, na descrição, pra quem quiser ir lá conhecer, comprar. Lembrando, gente, que eu compro lá na New Chic e demora, assim, depende de onde você mora, o seu estado, né, demora de 30 a 40 dias pra chegar na sua casa. Mais ou menos por aí. Agora, final de ano, por conta de Natal, essas coisas, pode ser que aumente um pouquinho por causa dos correios ficarem muito atropelados de coisas, né? Exatamente. E a New Chic tá comemorando lá, aniversário, agora em outubro, tá tendo muito desconto, você pode parcelar até 12 vezes sem juros. Tem, sabe, muitos, como é falam, muitas promoções, muitos cupons, muito legal. Muita coisa. Então, visita a loja, tem coisas pra casa, jardim, quarto, sabe, cozinha. Tem de tudo um pouco, garagem, jardinagem, tem um monte de coisa legal. Tem muita coisa de jardinagem. Tem muita coisa de luz, né, de Natal. Nossa, tem umas luzinhas lá que, olha, eu, eu, eu já tô, sabe assim, né, então. E, gente, vocês podem parcelar no seu cartão, vocês podem comprar no débito, no boleto, avista, enfim. Não importa. O site, vocês colocando lá em português, né, ele vai ser traduzido e também já é revertido pro real. Já traduz a moeda também. Então, não tem dificuldade de comprar no site, porque tem lá pra você ter a opção de traduzir páginas, tá legal? Uhum. E pra quem acompanha o canal, sabe que a gente já tem essa parceria com a Newstake, que é bastante tempo, anos, né? Anos. E a gente sempre comprou, os produtos chegam inteiro, a gente mostra aqui. E a gente prova. E eu utilizo sempre nos vídeos, vocês veem o meu porta-ovos, que eu tenho, um monte de coisa que eu tenho da Newstake aqui, que a gente utiliza. É isso aí. Então, gente, vem com a gente nesse vlog. Lembrando, os links estão sempre aqui na descrição. Inclusive, o primeiro, que é o da loja, pra vocês visitarem. E os produtos que eu mostrar. Aqueles que não tiverem link, gente, é porque já esgotou. Já não tem mais. Às vezes, quando o vídeo vai pro ar, acontece de, ah, Debbie, tava lá, né, o produto. Aí não tá mais, tá dando como não ter o produto. Porque o pessoal já foi lá e comprou, adquiriu o seu. Já foi. Então, quando a gente põe vídeo, se você tem interesse, colhe, porque às vezes tem poucas quantidades e acaba rápido. Acaba, né? Então, se você ver que algum link não tá entrando, é porque não tá, tá clicando e não tá aparecendo. Tá dando uma carinha triste, é porque já acabou. Então, corre lá, hein, já garante o seu. Então, vamos lá, gente. Bora! Gente, olha só. Vou mostrar uma das coisas que chegou lá da New Chic. Que foi esse aparelhinho aqui, gente, é o máximo. Tá vendo? Ele vem todo protegido na caixa, embaladinho, olha só. Tá vendo? Aqui a parte de cima, ó. Olha só que show. Essa aqui é a parte que a gente coloca pra apertar, né? Pra, tá vendo, girar. Aqui nessa caixinha, veio os outros, né? As outras lâminas, né? É, as outras lâminas, que eu não sei nem onde é que abre aqui. Vem tudo embaladinho, fechadinho, bonitinho, ó. Aqui. Ó, tá vendo? As outras lâminas, ó. Olha essa daqui, gente. O ralo grosso, fininho. E tem aqui canela aqui dentro, ó. Que é aquela tipo fatiar, né, ó. É, esse é o de fatiar. Olha que top. Ó, ele vem todo solto assim, ó. Essa aqui é a parte que a gente vai encaixar aqui, porque seria pra moer, né, ó. Tá? Aí aqui, pra encaixar, ó, essa parte do bico fica aqui. Aí essa do botão fica pra cá, tá vendo? Porque se você não encaixar direito, ele não vai, tá vendo, ó. Tá pegando ele. Tá. Aí vai ter que vir aqui, ó. Vem nessa linha aqui que tem aqui dentro. E aí vocês vão ouvir um barulhinho, ó. Travou. E pra destravar, tem que soltar aqui. Aqui dentro, a gente vai colocar isso daqui. Aí ele vai ter que sair aqui. Dá pra ver? Dá. Aí isso daqui vai ter que encaixar nessa pecinha. E vai fazer o mesmo clique. E vai fazer o mesmo clique. Ó. Pra destravar, tem que... Deu um minuto? Deu, ainda não. E pra destravar, porque aqui você vai rodar. Tá pegando? Tá. Ó. Tá pra você trocar essa lâmina aqui, você vem aqui. Ó, faz assim. E sai. E sai. E esquece que tem que travar, porque senão a pecinha vai ficar fugindo, tá? Tem que fazer aquele barulhinho. E aqui é a mesma coisa, vem. E... Pronto. Solta. Gente, antes de eu faxinar, eu já vou mostrar isso aqui. Só que eu não vou levantar muito. E aí, vem pra cá. Porque o Bolinha, ele já tem duas, três pepas dessas. E eu comprei. Vocês viram lá o Panda, que ele tava brincando. Vocês vão ver o vídeo aí. Depois desse, talvez, eu já ponho o vídeo do Bolinha pra vocês verem. Ele ganhou. E esse daqui eu vou dar pra Mel. A minha filhada, que eu sou dinda da Mel. Que é a cachorrinha que a minha mãe tem, a Mel. Então eu vou mandar pra ela. Esse daqui vai ficar pra lá, mas não, ó. Eu vou até colocar aqui. É. E aí, Bolinha, é outro? O outro. É outro, bolinha. Que boniquinho. Que bonitinho, Bolinha. Que ganhou presente. Hein, que lindo. Ai, que bonitinho. Gente, olha só que gracinha esse casalzinho. De vovozinhos. Falei que eu e o Iona ver isso, ela com gatinha ainda. Olha que gracinha. A gente vai ter que parar um pouquinho, porque passou o carro do som vendendo coisa aí. É tenso. Ai, nós estávamos aqui, né, ó. No casal de velhinhos. E, ó, ele tem uma lâmpada, né, gente. Pra acender, ó. É só vocês segurarem aqui e apertar, ó. Tá vendo, gracinha, ó. Ó. Olha que fofinha. Que agora vocês não vão ver que tem muita luz. Que tá de dia, né. Mas olha que gracinha. É só segurar aqui, ó. Aqui em cima, ó. Olha lá. Apaga. Tá vendo? Eu comprei pra pôr na minha estante, porque eu achei tão lindo. Que fofinhos. Vocês viram, gente? É resina, né? Isso. Olha o detalhe, tá vendo? Vem com a parte, ó. Tá vendo? Hum. Gracinha, né? Perfeito. Olha, gente. Que chuchuzinho. Depois eu vou colocar lá na minha estante pra vocês verem. Outra coisa que o Lhão está louco pra usar, gente, é isso daqui. Que eu comprei. Pra você lavar prato, forma, tá vendo? Ele tem essa... Esponja. É. E aqui, gente, vocês abrem. E aqui vocês vão colocar detergente. Ó. Aqui dentro vocês vão colocando. Se eu não errar o buraquinho, né, gente? Seria ótimo, né? Aí, gente, vocês vão ver ali. Eu vou falar que eu ia pegar um pratinho. Pra fazer pra vocês, tá vendo? Eu já coloquei o detergente. Ele é transparente, né, então? Sim. Aí, fecha normal, ó. Uhum. Aí. Aí, na hora de utilizar, vocês apertam assim, ó. Olha lá, tá vendo? Ih, tá vazando detergente. Põe aqui o prato. Ó. Olha lá, tá vendo? Vocês apertam e... E aí, vai lá, hein, ó. Lerê, lerê. Mostra aí. É. É a minha função, não é a sua. Ah lá. Ó. Ó. Olha, olha, olha as facilidades de fazer. Olha isso. Olha que legal, gente. Boa alinhar. Isso aqui, gente, ajuda muito. Principalmente o contato da mão com coisa que você tem que esfregar forte, ó. É. Porque isso aqui é pra, ó, facilita no muque. Lógico que louças que não pode com aquela parte... Áspera, você não vai me levar. Aí você não vai pôr. Isso é pra panela, fundo de panela, forma. Que no fundo da panela é muito top também pra lavar, tá vendo, ó. Ah, ó. Prato. Ah, ó. Esfregar, que nem aqui em cima da pita, pra quem quiser usar pra limpeza, né. Sim. Você pode ver, ó, que o negócio fununcia. É. Eu tô derrubando aqui, ó, gente, ó. Ah, não é verdade. O detergente que eu apertei. Gostou, Ian? Eu adorei. Eu tava fazendo força, tá? Então, quer dizer que o bichinho fununcia. Eu ia tava fazendo força pra mostrar pra vocês. E aí vocês vão repondo o detergente naquele reservatório dele, né. Isso. Olha como ficou cheio de sabão, né, mas. E aí vocês vão repondo, tá vendo? Usa bem pouco e olha quanta espuma. E ele é bem prático. Cabo emborrachado. Nossa, ele é muito legal, gente. Muito prático. Quem quiser deixar pendurado também tem a opção, né. Tem. Deixa eu passar o pano aqui que eu derrubei. O detergente. Aí, gente, agora é a parte do lerê-lerê, né. É. Isso daqui é muito legal. Tá vendo? Isso daqui é um vulcão, ó. Ele tem uns furinhos. Tá vendo como que ele é, ó. E aqui dentro a gente vai colocar água. Tá vendo? Até mais ou menos aqui. Pode encher muito porque ele vai borbulhar depois dentro do micro-ondas. Eu coloco água com vinagre. Isso. Aí a gente tampa com isso daqui e coloca de 5 a 8 minutos. Gente, tem até explicando. Tá vendo? Ó, tem de outras cores. Tem até explicando como que vocês fazem. Tá vendo? Ó, coloca água. No caso eles colocam só água, mas eu coloco vinagre. Aí você coloca dentro do seu micro-ondas de 5 a 8 minutos. Deixa lá até desligar. Depois você só vem com um paninho pra limpar. É muito legal. Muito legal mesmo. Vamos colocar água aqui, ó. Pera aí. Gente, ó. Vou colocar água. Ó. Tá vendo? E agora eu vou colocar... Tá pegando aí, câmera? Tá. Pinguinhos de vinagre. Vinagre. Ó, o que a gente vê? Vinagre de limão. Vinagre, gente, eu tô usando de álcool. Porque ele é bem desengordurante também. Agora a gente vai pro micro-ondas, né? Agora, gente, não tem segredo. É colocar... Tá vendo? As portas aqui, ó. Tá bem manchadinha, bem sujinha. Ó. Aqui tenta até que não tá tanto. Porque a gente conserva, né? Uhum. Tá vendo? Mas aqui na porta espirra muito. Mesmo usando aqueles pratos, né? Então, gente, vamos lá. Fechar. Vamos aqui. Eu vou colocar 8 minutos. Ó. Vamos lá. Gente, olha só o mormaço, tá vendo, ó, olha como é que fica, tá vendo, fica bem úmido, lógico, né, porque ele sai aquele vapor por esses furinhos aqui, ó, tá vendo esses furinhos? Faz todo o vapor aqui dentro, aí vocês veem, eu venho com esse tipo papel, mas é tipo uma toalhinha, né, e venho passando assim aqui, ó, porque ele já tem o vinagre e a gente vem passando, olha como é que fica, tá vendo, ó, tirou todas aquelas manchinhas que estavam aqui no vidro, qualquer coisa eu pego, eu enxago, né, passo uma água aqui e passo de novo aqui dentro. Ó, porque aqui dentro, gente, fica tudo úmido, porque ele é meio como se burrifasse conforme vai fervendo, vai subindo aquele vapor, ó, aí eu vou tirar esse prato daqui e eu vou limpar ele todo aqui dentro, já vou. Ó, gente, parece que tava embaçado dentro, não sei. Olha como é que ele ficou, tá vendo, ó, tá brilhando só com água e vinagre, depois eu lavei aquela toalhinha, né, passei de novo, ó, olha a porta, tá vendo? Ó, aí, gente, eu venho com um bem seco, pra secar por fora, por dentro, e como tinha aquela água com vinagre, eu passei todo em volta dele, ó, aqui na frente, água com vinagre, depois vem com ele enxagando e seco. Aí, tá vendo, ó, ficou bonito, né, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês onde que eu coloquei o meu, vou colocar meu véinho. Olha que bonitinho, ficou limpinho. Uma ideia aí pra vocês, né, quem não sabia limpar micro-ondas, como que limpa, Eu limpo assim, dentro e fora, aproveito aquele paninho com vinagre e passo por todo ele. Vinagre, gente, de álcool, é vida com água. Gente, aqui do lado, esse negocinho aqui de luz, a gente também pegou lá na New Chic, ó. No vídeo da New Chic, vocês vão ver. Eu vou deixar aqui, tá vendo, do ladinho, com o casalzinho, com o escrito Debian. Aí, ó, vamos ver se aqui é acendendo. Apaga a luz da sala, né? Olha lá, só pra pessoa ver que gracinha. Olha lá, gente, que fofo, ó. Tá vendo que bonitinha? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem muitos joinhas. Corre lá na loja, vou deixar os links aqui embaixo. Aproveita pra vocês escolherem já presente de Natal aí pra família, pra casa. Tem muita promoção, lembrando lá de aniversário deles. Então, corre, aproveita, porque acaba, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau. Ai, que fofo. Tchau. 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 Tchau.